Oi gente, eu vou gravar um vídeo novo pra vocês hoje, com a música que eu tô gostando muito, tem falado muito comigo, e então, desde compartilhar, eu espero que fale muito com vocês também. Tô com a cifra aqui do lado pra me ajudar, caso eu precise colar, então se eu olhar pro ladinho, já sabe. Então vamos lá! Em pedaço, minha alma estava, mas por Tua graça, refeito o Senhor, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som, que salva o pecado, fui cego agora, eu posso ver, perdido e encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver Seus olhos de amor, pra que eu possa viver, Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o Teu tesouro em mim está. Me dá, entrego, cheirei Teu vaso, pro mundo ver, o Teu poder. Sublime graça, doce o som, que salva o pecado. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele reentregou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele reentregou Sublime graça Doce o som Que salva o pecado Oh, pois segue agora Eu posso ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele reentregou Agora eu posso ver Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele reentregou Seus 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 Espero que vocês tenham gostado Desculpem os meus errinhos aí E fiquem com Deus Uma ótima semana Tchau 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 Tchau